Esse telhado aqui é um telhado de fibra ou cimento, um telhado simples, mas a gente tá dando uma trabalhada nele para ele ficar legal a aparência. Aí você vê aqui, nós vamos colocar aqui as duas caixas de água primeiro fica individual, segundo para distribuição de peso, porque essa laje ela tá com a trinta, embora tenha uma parede embaixo, mas a parede está trincada, a laje né, então vamos, a gente colocou duas plataformas, caixa A, caixa B, para distribuir o peso, aí aqui em cima esse telhado a gente optou fazer ele com várias quedas distintas, totalmente distintas. Aí o final aí, vamos colocar para você ver o resultado, beleza pessoal? E aí se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal.